Aí vocês ficam pagando o pau pro Tite, vocês corintianos, vocês acham que tem amor mesmo entre os treinadores? Vamos lá, o Tite é o treinador mais bem dos ridículo pra seleção brasileira. Duas Copas do Mundo, ele não fez nada. Seis, oito anos. O que que ele fez? Que o Dunga não fez, que outros não fizeram. Ele chegou às quartas de final. É um treinador pequenininho. Pô, ele perdeu pra Argentina na final da Copa América. O Tite na seleção brasileira é um treinador medíocre. Medíocre. Que no Aurélio é mais ou menos. É o que eu sou na televisão. Medíocre. É, mas mais ou menos. Sim, passei de ano. Tá tudo certo. E tem saudações. Agora, o Tite no Palmeiras foi uma vergonha. No Atlético, ele quase caiu, meu irmão. Caiu. Ele que caiu. Não, ele saiu antes. Ele caiu. Mas ninguém fala que o Filipão também, que o Luxemburgo também. Por exemplo, quem que foi campeão? Quem que foi campeão pelo Vasco? Foi o... Doriva? Não, não. Quando teve com o São Caetano. Não foi o João Santana? Joel. Não foi? Mas quem que ficou direto? Vocês lembram ou não? Então, a gente não lembra. O cara pegou dois jogos só. É isso. Então, o Tite, Atlético Mineiro, Paulo. Então, aonde foi que o Tite se... Ele se fortaleceu e virou o maior treinador da história do Corinthians? Foi no Corinthians. Porque lá ele foi treinador mesmo. E o melhor da história. O melhor da história. Mas aí que esse papinho furado. Ah, porque eu amo. Ah, porque é minha pele. Ah, porque é minha segunda... Isso é mentira. Ah, porque é meu irmão. Ah, porque é minha sogra. Porque é meu não sei o quê. E que não sei o quê, eu não vou trabalhar. Cara, ele não ia trabalhar? Tá tudo certo, irmão. Eu respeito isso. Porque a gente pode mudar de opinião. Tanto quando faz coisas erradas, quando faz coisas boas. Ou quando você acha que você vai... Tá tudo certo. Nossa, quantas vezes aqui... Eu tô aqui há 23 anos na Band, há 11 anos nos Donos da Boa. Você acha que eu já não mudei de opinião? Você acha que eu já não mudei de opinião com o time, com o jogador, que era bom, e depois ficou ruim, que era ruim, ficou bom? Qual o problema de antes da Copa do Mundo? Ele falar que ele não quer trabalhar nenhum pra mim. Nenhum. Mas não venha pagar de gatinho, né? Não venha pagar que Elra, olha... Com esse fono maravilhoso, com essa voz incrível, com esse coach que virou, de falar as coisas de uma maneira que... Ah, você tem inteligente. Se fosse bom... Tava no Liverpool. Se fosse bom depois da Copa, tava onde? Tava na seleção do Uruguai. Quem que é o treinador que foi contratado depois do Oscar Tavares? Biel, seu louco, não é? Nem isso. No Paraguai. Irmão, aonde foi da Europa? Qual o treinador brasileiro que deu certo na Europa sendo treinador de Copa do Mundo? Nem o Filipão. Nem o Luxemburgo, que é melhor que eles todos. Na fase do Luxemburgo, né, Veloso? Na década de noventa. Na década de noventa. Alguém contratou? O Valencia contratou? Ô, o Lúcia foi pra lá e ninguém sabia quem ele é. O Filipão foi no Chelsea. Vamos lá. Vamos comer com o... O Don't Terry. Que é o cara que você nunca convide, nunca vai no churrasco junto com ele, porque ele quer dar o bote na sua mulher. Né? Entendeu? Aí os caras derrubaram ele. Mas, meu irmão, vamos lá. Qual foi o outro treinador? Dunga. Qual o time que contratou o Dunga da Espanha? Vamos lá, o Tite. Qual o time da Itália? Que tá numa pindaíba. Que tá num futebol medíocre. Uma mediocridade da Itália. Nem Copa do Mundo ele disputou. Qual foi o time que escolheu o Tite? O César Sampaio. Que quando tá fora, é bonzinho. Quando fica com os caras. Quando vai trabalhar, não conversa com ninguém. Não vai a evento, não conta piada. Só fica com os caras de lá. Aí quando perde o emprego, pelo amor de Deus, vai tudo fora. É mentira, Ninho. É mentira, Ninho. Aí Kleber, tava lá desempregado, filho dele desempregado. Aí vem o Flamengo, contato o cara. Uma maioria da torcida não gostou muito, não. Pô, peraí. Um treinador que assume e tem receio de enfrentar o Corinthians, porque o Corinthians vai vaiar ele, porque o Corinthians vai xingar. Ô, meu irmão, o Corinthians, a maior virtude, o maior bem do Corinthians é a torcida. Não é conselheiro igual eu, não sou ídolo igual eu. É a torcida. Mas as pessoas fazem tão mal pro Corinthians que o próprio Tite, que disse em várias entrevistas e que fala o que ele falou quatro vezes, não. Eu não sei se é verdade. E também não vou falar o que o Duílio falou pra mim. Não vou falar. Não vou. Porque é uma coisa minha dele. Agora, esse papinho furado, oito anos de Copa do Mundo, não levou os jogadores que tinham que levar. Olha só, eu queria saber qual o ambiente do Tite com o Gabigol. Eu queria saber como é que faz. Eu queria saber o que ele vai fazer. O Ambi, 12 jogos, 12 jogos. E aí, você torcedor do Corinthians, talvez você não saiba quem realmente ama o Corinthians. Porque o que ele fez durante esse tempo todo, aonde o Tite foi grande treinador não sendo o Grêmio e o Corinthians? Tem um outro time? Vocês lembram? Vocês três? Nicola, Veloso, que tem que ganhar o Puget SESP. O que tem no TPI aí? Sou, você lembra? Não, eu não lembro. Eu não lembro. Eu não lembro. O Corinthians foi a salvação dele e que ele foi muito bem. Ele é o maior treinador na história do Corinthians. E quase caiu no Tolima, né? Isso. E se não, a verdade, se não fosse o André Sanches, ele não seria. ele não seria treinador, ele não seria o que ele é hoje. Não, não o que ele é hoje. Porque cada um trabalha... Não teria esse tamanho. Não teria esse tamanho. Ele, se não fosse o Andrés, ele não teria esse tamanho. Porque ele ia ser mandado embora do Corinthians como iria e como foi mandado embora de todos os filhos que ele passou. De todos os filhos. E ficou uma perna. as primeiras declarações de amor em relação ao Corinthians. Mentira. Todas as vezes que ele foi na Neoquímica Arena e chorou de emoção porque a torcida cantava olê, 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 titê, titê. Ele chorava. Ele batia no peito. Ele fazia... Meu Deus do céu. Aí, o que acontece? O Corinthians, que deu tudo pra ele, o convidou pra salvar o Corinthians em quatro oportunidades. Ele disse não nas quatro. Nas quatro. Aí depois tem gente, coleguinha de imprensa que fala que ele tem liberdade de fazer o que quiser na carreira dele. Lógico que tem. E eu tenho também a liberdade de pensar o que eu quiser dele. Porque eu não acredito nesse amor que ele tinha pelo Corinthians se na hora que você mais precisa o teu pai não vai lá e te dá a bênção. e ele não fez isso com o filho dele, no caso, nessa analogia, o Corinthians. Sim. O Corinthians vive um dos piores momentos da sua história. Eu não tenho dúvidas de falar isso. E precisava demais do cara que se é alguma coisa no futebol é por causa do Corinthians. E o que ele fez pelo Corinthians? Disse não, não, não e não. Tá? aí, pra a pá de cal que o pé de anjo trouxe aqui pra gente agora. Ele dizendo que me chame de mentiroso se eu treinar algum time brasileiro em 2023. Então, Tite, o que que você é? Se você assumiu o Flamengo, será que é por isso que o Flamengo ainda não anunciou que tua consciência tá pesando? toda admiração... Eu sei que pra você vai mudar tua vida em nada, mas pro amigo aqui que acompanha a MC7 eu quero fazer esse desabafo. Toda admiração que eu tinha por você como jornalista, radialista e torcedor acabou. Chega! Pra mim, você não existe mais. E corroborando tudo que você tá falando, Rogério, já já vou passar pro Tom, eu só quero reafirmar que você mesmo, Tite, você mesmo disse, se eu assumir, me chamem de mentiroso e sem palavras. Quero estar com a minha sogra, quero estar não sei com quem. Você pode estar com a sua sogra, você pode estar com a sua esposa, com a sua família, com quem você quiser. Mas eu te falo, você disse quatro vezes não pro torcedor corintiano. Com o Corinthians você não vai estar mais. Toda admiração, o amor e o respeito que o torcedor corintiano tinha com você, você jogou na lata do lixo. Você jogou fora. Você virou as costas e nem tchau você deu. Você fez assim, ó. Vocês que se virem. Você fez isso, Tite, com o torcedor corintiano, com a segunda pele. Os interesses, a gente não sabe. O medo de você assumir na Neoquímica Arena o Flamengo pra enfrentar o Corinthians foi a prova viva disso. Agora você vai ter aí dez dias pra poder treinar. Será que vai ter o mesmo respeito dentro do vestiário pelos jogadores? Será que você vai ter a mesma admiração pelos jogadores? Os jogadores sabendo que você não cumpre o que você fala? Você mesmo falou. Você mesmo disse. Ninguém tá te acusando. Você falou. Você fez uma carta, ó. Se eu assumir, se vocês escutarem o nome do Tite em algum time do Brasil, me chamem de mentiroso e sem palavras. É isso que os jogadores vão pensar de você dentro do vestiário. Qualquer convocação de jogadores dúbia ou direcionada pra colocar em campo, você perde o grupo. Você perde o vestiário. Você perde o elenco. Como você perdeu nas duas Copas do Mundo. 2018 e 2022. Quando você dá as costas, quando a equipe do Brasil perde pra Croácia, você não vai lá entrar no campo pra abraçar cada jogador, cada pupilo seu. Você deu as costas e foi pra dentro do vestiário. E isso que você fez. A sua atitude de covardia em campo, a sua atitude de menospreso, a sua atitude de abandono aos atletas, mostra exatamente quem você é. orgulho, uma responsabilidade muito grande e um desafio profissional. A estrutura toda, ela te permite toda a qualidade do trabalho possível. De alto nível, como o Flamengo exige, espero poder fazer esse trabalho de forma conjunta. e manda um recado para a nação que está ansiosa para te ver na beira do campo. Eu tenho a capacidade do Tito enquanto profissional, mas antes do Adenor enquanto pessoa, de poder representá-los. Essa é a dignidade, a força, o trabalho para que a gente possa merecer o sucesso. Ser melhor que os outros, esse é o nosso objetivo. Ser melhor que nós mesmos, talvez seja melhor ainda.